Salve, muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, já estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O incrível Blook, com os piores filmes do mundo. Lá do canal do Super 8, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Eu vi que teve muita gente pedindo esse vídeo aí nos comentários também. E já tem um tempinho que eu não vejo algum vídeo lá do Super 8, então, né, meio que formou, tá ligado? Então só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e bora ver que filme é esse, é Blook, mano? O cara tá todo roxo ali na thumbnail, apareceu um negócio meio esquisito lá, aparecendo um Hulk, mas o Hulk de Chernobyl, sei lá, enfim, vamos entender essa parada aí, beleza? Com certeza! Mas uma parada que não é de Chernobyl é o teu like, então, por favor, pegue seu dedinho e clique aí no botão do gostei, tá ligado? E ajuda o negão aí se inscrevendo no canal, ativa o chininho, se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia, hein? E Reita, a Poderosa está nitidamente ali, bem gostosinha, aparecendo agora, bem bonitinho junto com o tubarãozinho ali, ó. Fica à vontade, pega, beija e aproveita, é claro, vai dar aquela nadada gostosa com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta, valeu, vai! Alexandre Mária! Olá, criaturas monstrengas roxas, olá, criaturas monstrengos roxos, eu sou o Fábio Uga, este é o Super 8, e hoje, desculpa. Você estava aí, vivendo muito bem, sem o conhecimento dessa coisa que a gente vai ver hoje, mas não é que precisando dar uma sacudida nesse canal? Inclusive, se você ainda não estiver inscrito, considere se inscrever, e o clube de membros já está aberto, então se você ainda não é membro, considere se tornar, porque olha o que a gente faz pra vocês, né? Então, se vale essa força desse lado, vale essa força desse lado também. Mas enfim, aviso desde já que a sua vida não vai ser a mesma depois desse vídeo, viu? É porque o conceito de filme panga chegou num nível que eu jamais imaginei com essa produção feita com dinheiro de troco de pinga, pra ser jogado na internet e ser usado por aí como tortura. Bom, mas é claro que eu falando assim você não tá acreditando, então apenas se prepare pra mais um episódio do meu, do seu, do nosso... Com um arrochado conto do mamulengo pelancudo que combate coisas correndo e balançando o chicote muxo por aí. Pressionado pelo sogro, um cientista da Boca Torta descobre uma fórmula de superforça e terá que combater um excêntrico senhor do crime que vive num castelo, é casado com uma mulher desconectada da realidade e tem um exército de caba tonto. Mas as coisas não vão ser tão fáceis como parece. O quintal de Keith Shatner tinha na cabeça quando concebeu o roteiro dessa atrocidade chamada O Incrível Book, ou O Espetacular Book. E vou além, o que outro sujeito chamado Lewis Showbrum tinha na cabeça quando decidiu levar essa porcaria do papel pras telas e ainda mostrar pro mundo. Se foi sem querer o completo destrambelho que a gente vê aqui, esses dois indivíduos e todos os demais que acreditaram nesse projeto tinham que ser internados, coitados. Agora, se foi de propósito, se eles sabiam que era ruim mesmo, que é o que eu acredito, o que eles esperavam conseguir com esse negócio que é tão vagabundo que não serve nem pra limpar a rabiola? Porque não dá fama, não dá prestígio, até tira na verdade, não dá satisfação artística, não deve dar dinheiro, só se for lavagem, como eu disse no último vídeo desse quadro. Mas aqui, nesse caso, a cara de pau seria tão grande que eles nem disfarçaram. Agora, mais constrangedor ainda é quem não é o realizador dessa birosca e aceitou participar. Atores e equipe técnica deviam estar desesperados pra ter alguma coisa no currículo, já que a remuneração mesmo não deve ter sido muito mais do que paçoca e refresco tango. Duvida? Pois bem, a apresentada já começa pelo fato de nem terem se dado. Cara, mas a gente tá fazendo tudo chroma key, mano. Caraca, todo o cenário que eu vi até agora aparecendo aí que ele mostrou é chroma key, cara. Aí, na moral, eu acho que eu vou até mudar aqui o negócio aqui do meu microfone. Vamos deixar no roxo aqui também, né? Vamos deixar tudo roxinho também, tá ligado? Dado o trabalho de sair do estúdio. Meu, olha isso, cara, que coisa horrorosa. Estúdio, de um quarto pintado de verde mesmo. E é isso que a gente começa a descobrir depois que os realizadores muito zoeiros parodiam as vinhetas da Universal Foxy Parment para representar uma produtora falsa. Noite chuvosa com efeitos dignos de metaverso da Tim. Meu... Uma protestuta tá indo pra lá, corta. Agora ela tá vindo pra cá, deve estar perdida, procurando alguém pra... né? Você entendeu? Eu só me pergunto quem ela espera encontrar num temporal desse. Não sei, de repente vai que o Aquaman tá querendo dar uma bimbada. Gatumia. Ela olha a desconfiada. Gente, mano. Vai que é um gatuno. Mas então ela entra num beco e não é que um gatuno aparece mesmo? Mas então de repente aparece um mondongo sabor uva. A moça não tomou, se assusta. Toma um tiro com essa geleia. O gatuno olha pra aquele Tano senteia e fica tão atônito que sua arma fica voando e atira sozinha. Ô, caraca! O homem catota roxa fica a p*** das cadeiras, dá um babau no gatuno e vai embora com o pandeiro clássico do roxo de f***. Que merda é essa, cara? Esse bicho, cara, que porcaria é essa, mano? E vai mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Agora foi. Não, opa. Mais um pouquinho. Agora... Isso, mano. Foi. Cena do crime com faixas e câmera voando. Uma tira, a urubu ceva, as duas vítimas. Mas menino, era exatamente isso que ela tava fazendo. Não tava cantando ragatanga, não tava recitando Fernando Pessoa, não tava dançando Bilu Tateia. Ela tava exclusivamente dando uma olhada naquilo. Não precisava você pedir. Agora a gente vê uma ambulância de plástico, um descanso de tela de avião decolando, rua, frascos, microscópio voador. É ótimo que o diretor não sabe que estilo quer adotar. Realista, lúdico, surreal, aí adota todos. Hum. Laboratório do Escandango, que eu vou chamar de Juvenal e Joelinton, explicam que são duas mulas e não conseguem descobrir uma fórmula de superforça. Inclusive, aqui vale ressaltar que esse filme tem uma qualidade sonora que mais parece ter sido gravada num banheiro de poteco. Please come in. I'm sorry, did you say something? Mais um teste falha, um rato evapora. Nisso, Joelinton pistola, mas nem tanto, vai jogar os óculos na mesa, desiste e larga direitinho, olha só. Deve ter lembrado que se quebrar vai ter que pagar, porque o filme mesmo não tem orçamento pra isso, não é? Então ele se esforça mais e entra um supercut de experimentos com frascos, moléculas, microscópios, livros, negocinho de mexer, sei lá o nome disso. Fluidos, laranjas sem sentido, fórmulas matemáticas, corpo humano, DNA. O editor só vai inserindo tudo que encontra no banco de imagens. Opa, encontrei uma perereca, poing. E assim, mais um rato evapora. E aí eu penso, mano, e daí que vocês não conseguem achar a fórmula da superforça? Vocês inventaram pulverizador de rato instantâneo? Imagina isso na época da peste negra? Valeria muito zumbos. Mas gente, que reação é essa desse cara? Qual é a base que ele tem pra achar que algum ser humano funciona assim, com essa boca murcha? E agora a gente vai ter uma participação ilustre. Quem entra agora é a Carol Moreira, rapaz. A nossa colega aqui de YouTube. Olá, mas olá vocês de casa. Ela vem buscar o seu amado joias e comprar papá, um ranguinho do barulho. E lá vão eles num carango feito de cliparte do PowerPoint. Agora eles entram num programa infantil de concessionária municipal da RedeTV. Então chegam pra passear num parque, mas eles não saem do lugar e ficam dando pulência. Que porcaria, é sério isso, mano? Meu Deus, que chroma key horroroso. Os cabelos do povo não param de ficar fritando. E conversam com uma pilastra no meio. Noção de composição foi pro saco. É tanta coisa errada que não dá nem pra prestar atenção no que eles estão falando. Que também, convenhamos, não é nada de importante. Então a gente segue em frente e finge que não viu. Mais tarde eles vão jantar na casa da Teteia. E o Joelinton quer pedir a mão da Carol Moreira, o papaizinho dela. Não sem antes passar por esse chafariz que ejacula a sêmen. Eu desisto, mano. Na moral. Coisa horrorosa, mano. Pra que o cara foi colocar aquele negócio ali, mano? Parece uma ejaculação precoce mesmo. Aquela merda, cara. Como assim, bicho? Que a Carolzita anda marchando em casa e faz curvas em 90 graus. Então o pai da moça é apresentado. Ele é um excêntrico militar que fica parado de frente a uma parede. Filosofa sozinho sobre a natureza da poeira e muda de assunto repentinamente quando vê flores. Beautiful flowers? Beautiful flowers? Comendo um pé? Não, menino. Agora a gente tem esses dois marmanjos velhos de guerra fingindo caminhar por uma adega quilométrica que nunca acaba até que para do nada. O Joelinton finalmente pede pra casar com a filha dele. Mas recebe o não como resposta até que ele faça a fórmula funcionar e mostre ser um cientista de verdade. É claro que Jojo com isso fica ofendido, pede pra cagar e sai. A Carol até fala alguma coisa aqui, mas eu também não faço ideia porque o microfone dela deve ter falhado. We haven't even had dinner yet. Noite trevosa, moguessos, um castelo. E a cena que vai seguir agora deveria ser considerada um dos maiores mistérios da humanidade. Porque aqui nada com cartena com nada. Pia só. Uma paquita com peruca de camelô entra numa sala feita no Corel Draw saltitando e cantarolando alguma coisa na língua dos guaxinins. O escredo brinca no chão e esses dois... Caraca, mano, que merda de filme é esse, cara? Meu Deus do céu. Tião Urubu Seven ao lado de duas piras medievais. Meu! Entendeu? Não, eu também não. Agora entra em cena o próprio Calbi Peixoto. E tudo que a gente precisa saber sobre esse indivíduo é que ele é um vilão, tem pirumolência e gosta de disparar raios de piripaque nos funcionários que fazem blá 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 pra ele. Peste, é isso? O Cruz Credinho agora vira uma perereca? What the fuck, mano? Agora numa sala de comando, onde não se preocuparam nem de acertar o contraste dos personagens fundo da sala, a gente descobre que o Calbi tem um macaco de animação de estimação e gosta de soltar mísseis enquanto os turísticos. E depois da explosão, os lugares permanecem exatamente como estavam antes. Joel, então, e Senhorita Moreira agora estão num parque de diversões, onde o Jojo faz sua boquinha de bater bozo ao característica. E conhecemos o curioso caso da montanha-russa criada num penteo 286 que sacode as pessoas pro lado errado. Voltando pra casa de metrô, Jojo vai pedir a Carola em casamento, mas aparece um malfeitor. Olha só, é o gatuno do início. Ele ameaça atirar, Jojo faz boquinha e reage abandando a cara do gatuno. Gatuno reage e com a abandada também derruba o Jojo na posição de frango assado. Então, o gatuno pega o anel do Jojo, dá um sorriso com o Gat, manda um vai-se catar pra carozita e catar cavaco dali. Mas o melhor vem agora. Tudo isso aconteceu porque eles estão no metrô, certo? Aí corta e eles estão voltando pra casa num carro futurista. Corta e o carro futurista virou um desenho de paintbrush. E ele ainda sai dirigindo alucinado pela cidade e não mexe em um músculo nas curvas. Hehehe, tá bonzão isso aí. Mas Joel então ficou boladão com o roubo e volta pro laboratório. E decide testar a nova fórmula em si mesmo com uma seringa cuja agulha é tão grossa que é capaz de desiginar uma pessoa. Felizmente ele não precisa injetar porque só de tocar na pele já é o suficiente pra fórmula fazer efeito. Então as células ficam roxas, crescem amoras nas artérias, Jojo se abraça pra praticar o amor próprio, o coração para, furacão no máscara, luva de borracha, receba e acabou. Acabou? Não, acabou não. Agora Joel então passeia numa noite chuvosa com cara de quem teve diarreia e cagou até a alma. Até que ele vê aquela protestuta do início sendo assaltada pelo gatuno. Então faz mais um pouquinho de força pra cagar pra ter certeza de que já saiu tudinho. Vem mais um furacão e ele se transforma num mundrongo roxo dos infernos. Esse é brabo mesmo. Mas ele não encontra o anel. Que já tinha sido entregue, pasmem, pra quem? Pro Calbi Peixoto, que tem um castelo, tem mísseis a rodo, mas precisa de um anel de um cientista qualquer. É, faz sentido. É, faz, faz. Roteirão isso. Pariu. No dia seguinte, aquela dupla de tiras aparece desconfiada na casa do Joel então que segue sem saber fingir ser humano. Ele até passa o migué nos tiras, mas o tio Chico não comprou a balela. E dentro dessa belezura de viatura do acervo do PowerPoint, o tio Chico diz que criminosos tendem a voltar pra cena do crime. E dito e feito, Joel então volta pra lá, pra quê? Não faço ideia, pra ficar pensando. Aí ele é descoberto, faz aquela força pra estourar de morró e da tuba. No que os polistas ficam pé, o plecto olhando pra cima, por quê? Jojo se transforma no Tano Ceixi, Rosna, dá uma encarada mais extrabólica e isso dá início a uma perseguição. Coisa, ó, Raul. O mundrongo sai correndo, balançando o rabicó roxo mole. Esses dois marmanjos passam vergonha atirando e fingindo correr sem sair do lugar. E lá... Caraca, mano, tá de sacanagem, mano. Você viu que eu colocou a merda de uma esteira ali embaixo, pelo menos, cara, pra correr melhor. Mano, eu acho que as séries da YouTube estão mais realistas do que essa merda, cara. Pelo menos eles fizeram nos lugares, né? Caraca, mano, viu? O orçamento tá tão merda assim pra não conseguir fazer gravação na rua. Cacete, mano. Vai um mamulendo pançudo atropelando carros com o gráfico do Top Guia do Super Nintendo. Um, dois, três. Esse aqui até passou por dentro, não sei nem explicar o que aconteceu. Fora que já virou umas cinco esquinas, mas os polícias panonhas continuam atirando do mesmo lugar. Cinco, seis, sete carros acabando com a frota inteira do Top Guia. Até que aparece um helicóptero de um canal de notícias. Mas não deve ser um canal muito bom, não, já que o cinegrafista sequer consegue perceber que não tá filmando nada além do piso do próprio veículo. Oito, nove carros. O bunda roxa já chegou no outro lado da cidade e os polícias seguem atirando ainda na mesma rua. Só que agora, voltando pro outro lado. Dez, onze, doze, treze. E até que essa coisa maravilhosamente trágica acontece. Meu Deus do céu, eu tô passado, eu tô chocado. Mas calma que ainda não acabou não. Esse tio careca roxo aparece pra explodir o helicóptero. Só de repente foi meio grande, né? Né, é só ilusão idiótica. E tudo termina contando sem ter com dor de barriga, se transformando de volta no Joe Ellington, que é então capturado. No Shilling Draw, Jojo se lamenta. Tá purinho você pra confundir dez dias com dez anos? Enquanto tá fazendo careta e filosofando farofa, quem aparece é o sogro do Joe Ellington. O que deram pra esses atores bebê? Por favor, separa pra mim que eu quero três. Agora eles levitam fantasmagoricamente enquanto levam o Joe Ellington pra algum lugar que eu nem ligo. Aí o Joe Ellington começa a se transformar num mondrongo, mas o sogrão milico dá um jeito de evitar que isso aconteça. E a gente finge que não viu a seringa sem agulha, sem conteúdo, e que o tio ainda teve que puxar antes de apertar. No castelo do Calbi Peixoto, o Cruz Credinho segue se extremilicando no chão, enquanto o Calbi e sua marida se preparam pra explodir a lua. E até quando não tinham como errar ao usarem imagens de simulação de acoplagens, os caras ficam fazendo bumerangue pra quê? Porque, não sei, só sei que o planeta fica indo e vindo. A gente aqui na perna... Sabendo da ameaça, o milico maluco chega dando uma olhadinha na marcação do chão. É bom, né? Pra saber onde é que tem que parar direitinho, bonitinho. E recruta o Joe Ellington pra que ele impeça um desastre. No que o nosso querido Jojo dá um... Ou de interpretação de Bocas e Bocas e manda ver no seu texto, se esforçando muito pra ser levado a sério, como se sua vida dependesse disso. Então ele aceita a missão. Eeeeei! Meu Deus do céu, isso aqui é um helicóptero? Tá bom. Joe Ellington pula do helicóptero, cai que não um pedaço de merda, mas pousa de pezinho, bonitinho, mesmo sem se transformar num mondrongo. Beleza, joinha, olha, tá legal. Ok, respira fundo, coça o tola. Ah não, tava só pegando as anotações. Narra o que vai fazer em voz alta, polui o ambiente e sai... Meu Deus do céu, isso é muito bom. E agora, o que seria isso? É o pingulim do Homem de Ferro? É a pontinha da cabeça de nenhum siciliano do Cauê Moura? Não! É um submarino espacial indesanimado, que estica e puxa ao som de uma música clássica usada em 2001, onde saia no espaço, curiosidade aí pra vocês que saberem. E também deve ter feito o velho Kubrick se encontrou ser no túmulo, enfim. Aí o troço pousa na lua, Calbi vai detonar, mas sai um mamacutião de dentro e fica por isso mesmo. Joelenton passeia num campo de golfe com um bonequinho de Nintendo Wii ao fundo, agradecendo aos orixás por ter feito uma cesta. Um lê prechal com um caldeirão de ouro não pede um arco-íro, apenas observa o movimento. Muinhos de vento, castelo da princesa, dois pamonhas de segurança de armadura e outfit da liquidação da Riachuelo. Jojo tenta estourar morróida, mas dói, olha a foto do sogro, faz boquinha, cabelo frita no chroma key, e finalmente consegue botar o Tano sem ter pra fora. Ficou estranho, mas tudo bem. Um mondongo violeta com elefantias e se desimbesta pra dentro do castelo. Do nada vem uma bola de peda atrás, aí corta, a bola de peda já tá na frente e passa por cima desse Jorge aí. Mais correria, e vem mais correria, mais correria. Take repetido, mais correria, e tal, lê outro take repetido, que beleza. Aí entra aquela mesma animação do mondongo rosnando, e como não tem nenhuma dele atacando, a edição largou uma trozoba roxa em cima do cara. Mondrongão entra num tapete vermelho de pré-estreia de cinema de Holly Hudson, e quem tá do outro lado é a Paquita da peruca fake, que tá vendada só pra esbarrar no trasgo roxo, e sair apalpando seus documentos, achando se tratar do seu marido. Aí dá uma ordenhadinha proibida pra menores de 70 anos, aquela fofada gostosa. Tá bom. Duende verde num túnel com cruz credinho. Caraca, maluco. Ele deu um porradão na mulher pra quê? Pra nada, pô. Agora Calbi caminha num galpão, até que encontra um mondongo, implora pela vida, aquela mesma animação de sempre, e a trozoba roxa cai em cima do Calbi. Fim de história? Antes esse, acontece que o sogro do Joelinton tava por trás da pesquisa da superforça com o investimento do Calbi Peixoto, e agora que o Jojo descobriu a fórmula, o sogrão não precisa mais do Calbi, e nem do Jojo, pra criar o seu exército de super mondrongos. Traduzindo aqui pra nós meros mortais. Começa o ataque, Sebo Nascanela, candada! Corre pelo fogo, sai do castelo, passa pelo Robin Hood, coala de chapéu, canguru, bumerangue, flamingos noiados, um jato passeia pelo deserto, mimosa, celeiro, tanque de guerra, dispara. Entomado pela luxúria, fumegante de uma noite de amor entre Mercúrio e The Flash, nosso querido mondongo atravessa o campo com aviões em sua cola, animais no balanço, crianças na gangorra, soldado em desenho animado, calango azul mandando nude no grupo da família, jogadora do Criciúma tão distraída fazendo embaixadinha que nem se incomoda com o helicóptero tacando o tebefe no campinho, navio pirata, e é tudo que eu tenho a dizer sobre esse navio pirata, criança estranha com a camisa da seleção brasileira, braços do Slenderman e a cara do biruliro, caminhão, bicicleta, helicóptero, super McDonald's, popote roxo, requebrando estrada lento, Zeus tá putaço, porteiro de bordel de beira de estrada só observando o movimento, helicóptero, camaleão, submarino, agora o popote roxo tá cruzando o trilho do trem, vai ser atropelado, vai não, mascote do Cepacol com costeleta de elva e chapéu de esquilo e roupa de apache cheirando pegadas de urso no sertão, meu Deus do céu, isso tá muito alucinante, cruz cretinho agora tá voando, a música já acabou e começa outra música e essa desgraça continua correndo, ô pila, para logo, pronto, agora a gente vê esse Jorge pilotando uma nave de mentira quando ele recebe a ordem pra atirar uma bomba que sai com um boneco preso até que um gif animado de explosão nuclear resolve com a birosca toda. Isso até mandou o coitado do cruz cretinho pro céu. Vendo essa cena terrível, nossa querida Carol Moreira ficou boladona de amor, mas pera, Joelenton não morreu não, surpreendentemente ele aparece na casa da Carola, aí tem aquele reencontro feliz, bonito, aquela coisa emocionante, pedido de casamento e coisa e tal, e coisa e limba, até que o sogrão cata o Jojo pelo pescoço com ódio de três águias carecas com dor de dente e arrasta o dito cujo até a sacada resultando nos dois caindo que nem aqueles comandos em ação que a gente joga de cima do telhado com paraquedas de saco plástico. Pernas fingem que caminham no cemitério. Ih, deu ruim. Meu Deus do céu. Sim, meus povos e minhas povas, nosso querido Joelenton que só queria sair por aí com sua bunda roxa flácida sucumbiu à ira de um sogro perturbado. Mas então, eis que o tio Chico aparece, começa a urinar no túmulo do Jojo só para receber um telefone no coco do luva de borracha. Receba. Isso então quer dizer que ele não morreu. O que faz com que uma continuação dessa obra incrível seja uma necessidade. Ou não? Acho que já deu de patacoada aleatória pulando na tela e marmanjo velho doido de guerra se sujeitando a uma patifaria mais constrangedora do que a outra, né? É, deixa quieto porque a gente sabe que sempre tem um espacinho para piorar. E essa é minha reação enquanto assiste. Qual? Então é isso. Mais um Super 8 está chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Eu, muito zoado, mano. Tchau. Bom, gente. Está aí o Super 8 para vocês, cara. Olha, eu vou te contar, cara. Eu acho que esse daí foi a análise de filmes dos piores filmes do mundo mais louco que ele já fez porque eu vou te contar é real, mano. Que surreal esse filme é, cara. Mesmo que seja um filme zoeiro. Eu acho que a V-Tube faria a coisa melhor, cara. Eu já vi aqui o Orochinho falando da V-Tube daquela série que ela fez lá com o primo dela e tal. Aquela série, na minha opinião, é melhor do que esse filme aí ainda, cara. Porque pelo menos tem um ambiente de verdade. Não tem croma aqui, tá ligado? Bom, enfim, gente. Eu não sei o que vocês acharam. Eu achei esse filme muito surreal, cara. Vou te contar. O link desse vídeo lá do Super 8 vai estar na descrição, tá bom? Como eu sempre falo e repito, por favor, sempre passe antes no canal que vocês me pedem pra reagir. Olha o canal primeiro do cara, o vídeo que ele soltou e depois vocês vêm ver a reação do Negão pra ver se é a sua reação ou a sua opinião baixo com a minha. A minha opinião sobre isso daqui, como eu já falei. Mano, vou te contar. Ainda bem que a gente tem um otávio lugar da vida pra poder ver esses filmes por nós. Que ele meio que se... Como é que eu posso falar? Ele é quase um masoquista, né? Por nós, tá ligado? Ele vê o filme e fala como é que foi pra gente não perder o nosso tempo. Foi isso, só rir. Vem, vem, cara. Se eu ouvisse um filme desse aqui, cara, eu acho que ia estar com problemas psicológicos até hoje. Bom, se bem que eu tô, né? Por causa do Boconopico, mas enfim. Bom, é isso, gente. Vou ficando por aqui. Só agradeço a vocês que tiverem ficar comigo até aí. Até a próxima. E valeu-a!